bom dia bom dia, tudo bom? tudo ótimo, graças a Deus aqui também, tudo ótimo, graças a Deus só que eu acho que você está cortando o seu rosto agora ficou bom é por causa do cabelo, você foi falar do cabelo eu falei, poxa, eu acordei oito da manhã para pentear o cabelo, tinha um tempo dele armar, você demorou para chamar e agora não cabe mais na live eu te entendo, eu também sofro com esse problema do cabelo não caber na live mas é estilo, isso aí é assim mesmo é, daqui a pouco eu prendo só para não... não, está estilosa acredite em mim, está bem melhor do que o meu está certo, e aí como vão as coisas? cara, aqui está tudo bom demais como é que está o clima de Natal? galera, vou falar para vocês, todo mundo vai parecer estranho isso que eu vou falar vai parecer até um pouco ridículo isso que eu vou falar e talvez vocês falam não é possível que o Leandro vai recomendar isso mas eu vou recomendar um filme de Natal que tem toda a pinta de ser péssimo e é bom é o filme daquele... como é que é? o filme do Natal do Gordinho? deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui vai que eu vou procurando um filtro aqui para ver se melhora a minha cara aguenta aí, só um minutinho que eu vou descobrir qual que é o nome do filme cara, porque o filme era bom é o do Leandro Rassum como é que é o nome do filme? agora eu não vou saber teve um filme dele do... agora de Natal é esse? tudo bem no Natal que vem que filmaço, cara cara, chorei no filme fazia tempo que eu não dava uma chorada no filme, velho e pô, parece ser um filme tonto assim você olha para o Rassum, você fala não vai, aquele cara não tem graça é forçado e tal o cara é excelente ele é muito bom você ri o filme demais você ri muito do filme ele é muito bom é, porque eu gosto do Leandro Rassum dos stand-ups dele mas de humor dele aquele negócio lá era meio sem graça aqueles programinhas dele mas o filme é bom, velho o filme é muito bom é muito bom assistam que eu achei legal chama tudo bem no Natal que vem é, espero que seja tudo bem no Natal que vem porque esse Natal eu não sei ao certo como é que a gente vai passar mas eu acho que vai dar tudo bem é, o Natal você vai fazer festa aí? você não mora no Brasil você mora nos Estados Unidos? não, pois é então eu estou um pouco longe eu estou em Massachusetts eu estou falando com você de uma cidade chamada Norte Andover eu estou no co-working de uma amiga minha e aqui está muito gelado muita neve bem clima natalino mas com essa tensão do Covid a galera não se reúne tanto se reúne mais não tem que se viver nossa, meu sonho era morar aí eu ia ficar muito enroado se eu morasse em Massachusetts eu ia bicho, olha só eu ia chegar e falar assim cara, onde você mora? em Massachusetts nossa, olha só eu não sei nem falar o maior desafio de quem mora aqui é começar a soletrar o nome do Estado meu amigo fala aí Massachusetts Massachusetts não, agora fala com chiqueza Massachusetts aí, agora sim eu moro a onde? Massachusetts é muito legal porque sempre quando a gente fala as pessoas ficam assim mas já quente de novo eu não consigo falar eu falo, gente não precisa falar fala MA e fica um pouquinho para cima ali de Nova York está tudo certo até Nova York o povo conhece depois de Nova York exatamente boa ideia você mora onde? ali pertinho de Nova York é, moro 3 horas de Nova York passo finais de semana em Nova York quando eu ligo para alguma amiga minha você vai almoçar onde? eu falo, não eu estou pensando em almoçar em Nova York mas é como se eu estivesse falando assim eu vou a Petrópolis só que o pessoal não faz essa conexão não, que mentira para mim Nova York é Petrópolis não, não para mim pela distância entendeu? Nova York está mais para Itaipava do que para Petrópolis é muito mais caro do que Petrópolis mas assim mas então aí você vai ficar mais em casa? o que? no Natal? é então no Natal provavelmente a gente fica em casa o meu pai o meu pai o meu pai ia para o Brasil agora teve que suspender a passagem porque ele foi diagnosticado com Covid então ele teve que vai ter que passar o Natal aqui não sei quantos anos sem passar o Natal no Brasil eu falei é pai, você está cagado mesmo você vai ter que ficar passando o Natal aqui mais um ano e mas a gente já se acostumou eu estou aqui há quatro anos eu vim do Brasil eu era eu morava no Rio aí então a gente tinha um outro clima e aqui é bastante gelado mas aí foi aqui que eu conheci o marketing digital na verdade eu no Brasil eu era servidora pública trabalhava no Instituto Nacional do Câncer não tinha nada a ver com o que eu amava fazer que era teatro eu era formada em artes cênicas mas fui estudar e passei num concurso não que eu não devia ter ido estudar o concurso foi muito bom mas a estabilidade não era para mim e eu ficava numa aula do hospital na parte do teatro na parte da pediatria animando as crianças levantando os pacientes e tal e aí eu peguei o dinheiro do 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 governo que o governo me pagava e fui fazer teatro que era o que eu amava e me formei em artes cênicas em 2010 se eu não me engano pela CAL aí em Laranjeiras no Rio em Laranjeiras eu sei que você é do movimento do stand-up curte a galera do do humor não sei até que nível você foi aí dentro tipo de estudos de teatro e tal mas eu comecei a procurar alguma coisa que eu pudesse trabalhar na internet e eu descobri o Érico acho que todo mundo a maioria né entra pelo Érico e eu montei um curso aqui muito engraçado até vendi 44 vagas mas não era também o que eu queria fazer eu montei um curso que era como montar os seus cad de casas sem saber falar inglês que eram para as mulheres as faxineiras aqui imigrantes que não conseguiam localizar os clientes eu vendi 44 vagas num ticket de 200 dólares e ensinei elas a buscarem clientes só que eu percebi que não era a minha praia tipo assim eu não estava afim que elas fossem faxineiras para o resto da vida e tal e aí eu fui lançar uma menina aqui e cara eu tenho tanta coisa para falar que eu acho que é melhor organizar minha mente porque senão eu vou ficar falando aqui e eu tenho muita pergunta eu preciso dividir essa live em 30 minutos eu como lançadora 30 minutos eu como expert entendeu? porque não vamos organizar para a gente realmente vai ser bom organizar mas e assim a gente tem sempre um foco senão a gente perde o foco como a gente só tem uma hora e ferrou então e eu entendi mais ou menos você veio do mundo artístico depois você passou para o mundo de funcionária pública e agora você está indo para o mundo empreendedor esse é o meu resumo do que eu entendi aí da sua trajetória e é muito legal inclusive porque você não foi se conformando você foi ao longo do tempo indo atrás do seu caminho e com coragem porque sair do emprego público uma coisa difícil tem uma suposta estabilidade pressão todo mundo chama de doido você vai sair eu sou a doida da família ela largou uma carreira e foi enfim imagino mas o nosso foco normalmente aqui é sobre produto perpétuo porque a gente tem aqui o perpétuo vender todo dia pois é como anda a sua vida perpétua então como eu cheguei em você é o seguinte desde que eu entrei no Érico eu me apaixonei pelo copywriter fiz o curso do Beto no Copycamp e todo mundo só falava pra mim você tem que conhecer o Ladeirinha você é a cara do Ladeirinha o Ladeirinha tem o cabelo descabelado também e ele é divertido e ele fala devagar e ele lançou a Cátia e eu falei cara, tudo bem mas eu não vou conhecer ninguém agora eu não aguento mais fazer curso e o pessoal não, mas você tem que conhecer o Ladeirinha e ficavam enchendo o meu saco pra conhecer você aí quando foi isso passaram dois anos eu não entrei em nada de você eu falei não vou entrar não vou entrar em mais um curso e aí caí cara no Venda Todo Santo Dia porque alguém me mandou me mandou um vídeo seu de uma aula e você tá ligado que eu não tô vendendo nada tem menos de dois anos eu comecei o meu primeiro produto tem menos de seis meses então você caiu até rápido demais é não e o pior que você você não teve trabalho nenhum pra me vender tipo assim se tiver algum se tiver um ROI aí de mil o ROI é meu a culpa é minha porque você não teve trabalho você não ligou nem o celular pra me vender um amigo meu me ligou no WhatsApp falou vê esse vídeo eu entrei e aí vi uma aula sua de copy e falei cara quer saber já me encheram tanto saco eu vou comprar o curso desse cara aí você falou da possibilidade da live dos 100 primeiros e olha o meu maior problema enquanto lançadora tá eu pego o expert eu consigo fazer todo o mecanismo de divulgação na internet só que o cara ou a mulher ela entra num estado de loucura mental porque ela não tá acostumada com a fama e a internet causa isso nas pessoas então ela surta com o número de seguidores surta com com a visibilidade número de de mensagens chegando não consegue lidar com essa suposta fama da internet muita gente pedindo você pode participar do meu evento você pode dar uma palestra pra mim porque quando você vai divulgando o seu trabalho na internet coisas assim vão acontecendo e aí eles entram num retardo mental que eu não sei o que acontece que eles se satisfazem com aquilo eles não deixam a gente completar o lançamento final pra ver as vendas em si todo o sistema do lançamento no meio do lançamento eles já estão satisfeitos porque ah, seguiu mil seguidores aumentou dois mil seguidores eu já tô com visualização vou te interromper posso? pode a vontade quando você fala eles você não ajuda você nem a mim nem a ninguém que tá ouvindo aqui ai, desculpa é você? não, não é não quando você fala assim ah, eles entram num retardo mental eles as pessoas que estão sendo lançadas como não que pessoas? porque quando você coloca eles as pessoas que estão sendo lançadas isso não é uma verdade porque a maioria das pessoas as pessoas que chegaram pra mim as pessoas que chegaram pra mim isso, então não é no geral não é no geral é, eu acho que é a grande minoria que você está falando quantas foram que você lançou até hoje? eu lancei três e com as três aconteceu a mesma coisa? com as duas primeiras com as duas últimas já aconteceram a mesma coisa mas eu sei que não é uma regra geral só que isso despertou algo em mim que eu percebi que eu precisava ser o meu produto a minha própria eu despertou isso em mim tipo eu quis lançar algo meu pra que eu não precisasse ficar dependendo do humor do expert se ele acordou bem hoje pra gravar ou não se ele está afim de lançar ou não porque eu estava me prendendo no processo por conta disso tá bom deixa eu falar algumas coisas aqui agora então eu acho inclusive assisti uma live com o Eric eu fiz uma live com o Eric hoje de manhã ele me falou um negócio muito legal ele falou que ele fez uma consultoria pra tentar consertar a equipe dele ele achou que a equipe dele estava com muitos problemas ele falou cara vou fazer uma consultoria pra consertar a equipe dele aí no primeiro dia de consultoria o cara fez um diagnóstico e falou Eric descobrimos uma coisa muito boa a sua equipe não está com problema você não tem que consertar nada na sua equipe o Eric sério mas tudo é errado eles não acertam nada você tem que consertar é você e eu acho que a mesma coisa esses expertos aí não está com problema quando você fala assim ah eu não quero depender do humor dele quer ouvir a verdade você tem que depender do humor dele não tem outra opção se você vai lançar com um parceiro você depende do humor dele e ele depende do seu é sua função como lançar profissional cuidar do humor dela você acha que eu não me preocupo com a saúde da Kátia você acha que se a Kátia estiver triste eu fico bem eu cuido dela eu quero saber como é que eu faço pra te ver bem como é que eu faço pra te ver motivado como é que eu faço pra te ver feliz te dar um exemplo teve um momento da nossa carreira com a Kátia que a gente cresceu muito muito e a Kátia adorava fazer palestra e o custo de oportunidade pra fazer palestra era alto porque ela tinha que sair viajar e tal e pra gente era melhor ela estar aqui porque a gente ganhava mais dinheiro com ela aqui do que ela fazendo palestra o que eu fiz eu coloquei o preço da palestra dela lá em cima 70, 80 mil e aí em vez dela fazer 10 palestras no ano 15 palestras no ano 20 palestras no ano como ela vinha fazendo ela passou a fazer duas e aí ela ficou ela ficou infeliz pra caramba ela fazia duas e ganhava o mesmo tanto que fazia ganhando mas ela gostava de estar ali fazendo né é e ela falou cara eu tô tô mal tô triste tô meio mal e eu falei eu não falei ai eu não tenho que depender do humor dela eu falei tá por que você tá triste porque eu gosto de palco eu gosto das pessoas eu gosto de ter contato com o público e foi aí que a gente surgiu com a ideia do teatro que foi 10 vezes mais lucrativo que as palestras e qualquer outra coisa ótimo que a gente lotava o teatro então quando você fala ai mas eles estão abismados com números de seguidores às vezes nem é isso às vezes você que tá interpretando errado às vezes é porque ou então às vezes é porque eles precisam disso mesmo essa motivação de ser convidado pra participar de evento de receber mensagem no inbox isso me enche de energia também cada um vai ter um jeito pra mim eu por exemplo o cara do administradores.com meu charaleandro me convidou pra participar de colunismo imagina eu com esse cabelo aqui no meio dos colunistas do administradores.com eu fiquei feliz pra caramba não é que eu me satisfiz com aquilo na verdade isso não me gera lucro nenhum dinheiro nenhum eu entendo talvez nem estrategicamente como marketing me gere retorno tanto assim quantas vezes as pessoas imaginam mas pra mim é uma satisfação pessoal sabe de reconhecimento de estar nos portais que eu cresci lendo não sei o que eu tenho muita paciência eu entendo na verdade eu acho que desde o início me faltou não vou falar uma certa coragem mas é porque o que que acontece dentro do do meu nicho do teatro no Brasil principalmente a gente é muito criticado por conta de quantas novelas você fez a pessoa não vê a arte então eu acho que me faltou coragem desde o início de me lançar então parece que eu precisei primeiro fazer com alguém pra eu sentir segurança de que eu daria conta de fazer comigo mas aí foi uma outra coisa agora você está sendo honesta com você mesma quando você falou eu queria me lançar mas acabei lançando outras pessoas o que você falou pra todo mundo aqui pra você mesma foi outra coisa ah eles eram péssimos lançadores e tal não eles são ótimas pessoas eles são ótimas pessoas talvez eu tenha conduzido de uma forma errada ou não colocado as coisas não avisado o que poderia acontecer porque a internet é um jogo que tudo pode acontecer na internet do zero vendas a um milhão de vendas do zero seguidores a um milhão de seguidores e às vezes eles não estavam alinhados com o que eu deveria talvez eu não agir o processo não foi correto entendeu eu teria que ter feito de uma outra forma eu acho que não foi nada acho que foi o negócio que você queria era se lançar mesmo também também pode ser essa é a parada aí você chegou na verdade mesmo cara eu queria era eu mesmo lançar meu próprio eu sei que no final no início bem no início não era essa minha vontade aconteceu das pessoas que vinham pra mim amigos começarem a me procurar pra fazerem processos de coaching pra vídeo porque eu tinha minha formação em artes cênicas eu tinha uma especialização em direção de vídeo e roteiro então eu montava o roteiro pra eles o script do vídeo facilitava a vida deles de amigos coisas normais e aí depois isso começou a ficar comercial eu comecei a fazer essas consultorias presenciais e aí foi quando o Alan que talvez esteja aqui na live ele me despertou e falou assim Helena por que que você não lança o seu método online porque você faz isso com a gente vamos supor o Alan também é lançador eu não participava da equipe dele mas ele me ligava pra treinar os expertos pra filmar então eu conversava deixava o cara calmo fazia alguns exercícios de teatro às vezes via alguns bloqueios de timidez da pessoa aí já indicava pra uma outra coisa pra uma fono algo que pudesse trazer mais segurança pra pessoa porque às vezes o cara era muito bom na teoria e não conseguia jogar isso no vídeo e tinha muito problema com câmera ligava a câmera o cara dava aquele bloco e não conseguia gravar entendi mas e aí pra gente e aí a gente montou o método se solta que é um método que a gente montou de cinco módulos aonde é super divertido eu as pessoas se apaixonam assim pra gravar querem gravar querem ligar a câmera o tempo todo querem fazer porque a gente faz de uma forma que faça isso ficar leve porque e como é que está o processo? nós estamos na construção do processo pra passagem pro online a gente só fez no presencial e eu tô testando com os amigos meus ou pessoas que têm expertos eu falo manda o expert pra mim manda vamos fazer um coaching pra ver se o que você percebe de resultado e a gente já tá no processo técnico de construção a gente tem um site o Alan tá construindo comigo a página de vendas e agora eu vou fazer o vídeo de vendas da foto e vai rodar no perpétuo? aí vou colocar no perpétuo graças a você porque a gente imaginou o seguinte fazer um lançamento como foi o lançamento que eu entrei na sua turma com algum bônus gerando a escassez pro lançamento e depois a gente vai deixar no perpétuo podendo atingir aí todas as pessoas que eu quero trabalhar com pessoas que vão ser lançadas e estão bloqueadas pra gravar os vídeos a minha intenção é essa legal e e você já tem é o planejamento disso? quando que você vai terminar de gravar esse curso? quando que você vai terminar de fechar esse método? quando você gravar o vídeo de vendas? não eu acredito a minha meta a minha meta no máximo até o dia 5 de janeiro tá tudo pronto porque eu acho que é um momento bom é um momento bom o início do ano e eu sei que agora o mundo tá sempre foi né mas agora mais ainda todo digital as pessoas precisam do vídeo e em relação ao vídeo eu não tenho muito problema de convencimento o meu único meu maior problema são dois é a minha autoridade é com o meu grupo fechado de teatro as pessoas que fizeram teatro comigo confiam no meu trabalho é mas as pessoas que não me conhecem as pessoas têm aquela noção de quantas novelas você fez quantas peças você fez e elas ficam buscando isso então eu só tô com um problema de ajuste em relação à autoridade será que as pessoas que seu cliente ideal é produtor digital é eu acho que ele não tá muito preocupado você acha que ele tá preocupado vamos perguntar pro pessoal vocês que querem melhorar os seus vídeos quão importante é pra você saber quantas novelas ela fez você tá aí e você quer lançar o seu produto digital e ficar soltinho no vídeo e aí ela falou que vai te ajudar a primeira pergunta que você ia fazer é quantas novelas ela fez não não provavelmente não provavelmente é coisa na minha cabeça é bloqueio de procrastinação é pra você ficar tipo isso vai dar problema isso vai dar problema mas é agora bota aí pra mim pra galera responder eu já tenho a resposta aqui na minha cabeça mas eu quero que a galera responda o que você quer saber sobre ela antes de comprar esse produto eu sou míope eu não vou conseguir eu leio eu vou lendo pra você eu vou lendo pra você pode ficar tranquilo e aí Ladeira sabe o que eu percebi? todos eles estão falando nenhuma importância nenhuma importância não é relevante nem assisto novela isso foi ótimo faz diferença nenhuma eles não estão nem aí pra novela é eu também não vejo novela então foi erro meu achismo errado achismo errado é uma pessoa já falou uma coisa aqui que cheira um pouco mais interessante as pessoas querem método primeiro elas querem saber faz sentido faz lógica tem lógica o que ela está falando isso é uma outra coisa a outra coisa que elas vão querer saber alguém até botou aqui a prova os depoimentos sabe o que vai te dar autoridade? uma vez eu fiz isso olha que eu nem tenho essa parada eu fiz isso numa palestra que eu dei uma das primeiras palestras que eu dei na minha vida era sobre canal no YouTube e aí o meu canal era muito bombado com a Cátia muito bombado muito e no início não era e a gente foi descobrindo mais ou menos o que você ensina aí eu não ensino não mas eu fui aprendendo na verdade eu aprendi com o tempo e a Cátia é boa também né mas a Cátia já era boa e aí eu fiz uma palestra no Mastermind do Édito no Plat calma aí que essa ideia minha destrói o seu produto isso que eu vou falar agora vai destrói no bom sentido vai detonar se você fizer isso que eu falei eu vou anotar você não precisa fazer você podia ser a Giovana Antonelli eu nem sei o nome a Malu Mader das novelas que isso aqui é melhor do que você ser a Malu Mader nas novelas aí o que aconteceu fiz essa palestra no Plat e o conteúdo da palestra tinha esse primeiro ponto que era o que eu falava lá fazia sentido as pessoas ouviram e falaram caraca é isso mesmo é isso mesmo nossa é isso mesmo caraca explodiu minha cabeça esse ladeirinho é foda mesmo e eu tinha lastro eu tinha resultado o canal da Cátia batia 10 milhões de visualizações eu não ensinava a gravar vídeo para vídeos de vendas era para YouTube nessa palestra então eu tinha lastro e o que eu falava fazia muito sentido só que tinha um caboclo lá que era um desgraçado sempre tem um enviado adivinha quem é o nome desse cara de vídeo? ele era de vídeo? um cara que estava lá achando a palestra que cagou com tudo estava todo mundo super empolgado para aplicar o que eu estava ensinando tinha um caboclo lá que pegou o dedo na ferida e fez assim que é o que vai fazer com você não sei quem era era o Érico ele falou assim ladeirinha isso aí só funciona com a Cátia porque a Cátia tem estrela a Cátia ela é é a Cátia eu quero ver você fazer isso comigo uau e você está e está rolando pelo que eu estou vendo eu achei que ele melhorou muito é não, isso faz muito tempo eu não sei se você tem participação nisso mas aí não eu peguei e falei eu faço com você e aí eu fui lá gravei com ele no mesmo dia e botei um vídeo do Érico antes dessa parada e fiz um vídeo utilizando o meu método lá meu jeito de fazer e todo mundo morreu no mesmo dia eu gravei editei e botei para a galera assistir no final do dia você tem esse vídeo? está no canal no YouTube do Érico eu acho tem que achar depois você procura mas aí não não chegou ao ponto ainda que eu queria chegar aí o que aconteceu a galera morreu de rir achou muito legal passou um tempo aquela palestra foi validada foi legal e tal e eu fui fazer essa mesma palestra num evento maior do Samuel Pereira do Segredos da Audiência foi isso e aí eu comecei a conversar muito com a Paula Abreu a Paulinha Abreu e ela tinha um vídeo do canal nela no YouTube antigo e eu testei essa mesma parada com ela no novo canal dela se você olhar os vídeos novos dela estão muito mais legais do que eram os primeiros lá e aí o que rolou? ela implementou eu peguei o antes e o depois dela eu comecei a palestra falando cara essa aqui é a Paula Abreu antes do vídeo eu não estou dizendo não é um depoimento alguém escreveu a palavra depoimento eu estou falando é a prova é a prova é a comprovação real não é a Paula Abreu falando nossa eu adoro o ladeirinho é o método dele e eu fiquei me sentindo tão solta maravilhosa não sei o que é diferente você vê depoimento não é prova isso eu aprendi aí quando eu peguei mostrei o vídeo dela antes é um vídeo monótono ela devagar sem corte aquela coisa chata e botei o vídeo dela depois a galera uau aí depois você pega a mesma coisa do Érico antes e depois o meu antes e depois um monte de gente antes e depois terminou esse vídeo de vendas você está vendendo tudo não tem mais o que falar acabou você não precisa fazer novela não precisa fazer nada é só isso que você precisa eu vou se tiver alguém aí da minha equipe a minha equipe que sou eu o Alan a Paul e mais uns três estão aqui dentro acho que o Vinícius a gente vai eu vou vou fazer esse esquema que você sugeriu da dos depoimentos não é depoimento não depoimentos em vídeo do antes e depois do da transformação da comprovação é da comprovação da transformação aí se você faz isso você detona acabou não precisa de ter novela não precisa nada e o que aconteceu lá na comunidade do Fórmula que a gente faz parte a galera que compra o Fórmula ganha o acesso à comunidade eu via que a maioria das pessoas tinham muito problema em desbloquear as pessoas para gravarem porque às vezes você tem uma imagem uma ideia de vídeo na verdade não só da parte de edição você pode depois ter uma pessoa que vai editar os seus vídeos mas se você não estiver bem com você mesmo e seguro em outros fatores às vezes é coisa lá de trás coisas que você nem sabe que tem às vezes uma professora sua lá na sua infância falou que você era burro que você não era capaz isso te trouxe um bloqueio de timidez então assim eu não sou terapeuta eu não sou experto em terapia mas a gente percebe isso nas pessoas e às vezes a pessoa ela também já aconteceu aqui nos seus vídeos várias vezes das pessoas chegarem aqui e elas estão tão sedentas e tão cheias de informação que às vezes você dá bom dia boa tarde teve um cara que eu não vou citar o nome mas foi muito engraçado que você falou e aí cara tudo bem olha tudo bem eu sou o expert nisso 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 eu faço isso e aquilo eu faço não sei o que não sei o que eu brinquei com meu marido falei cara eu acabei de ser atropelada por um caminhão e eu não não tenho então assim a gente ensina as pessoas ousar organizarem mentalmente fazer um cronograma fazer um roteiro do que vai ser falado você está com um problema na sua comunicação gravíssimo tipo é isso que você vai botar no seu vídeo de vendas é isso que você pretende explicar no seu vídeo de vendas você está tentando vender de alguma maneira para mim ou para as pessoas que estão vindo aqui não vender vender né você está tentando vender a ideia do seu método se você está tentando fazer isso vou te falar que você está fazendo isso de um jeito que você não vai atingir o que a pessoa quer mesmo porque no final das contas você falou encontrei no fórmula eu descobri isso no final das contas o que essa pessoa realmente quer fazer vídeos porque vídeo não a pessoa quer a pessoa não quer fazer os vídeos a pessoa quer se sentir segura ela quer ela quer ter mais ela quer que o lançamento dela converta funcione ela quer fazer seis em sete ela quer fazer o perpétuo dela virar ela quer ter um negócio digital de sucesso é isso que ela quer fazer um vídeo é o que ela precisa fazer para isso quantos de vocês queriam ganhar o dinheiro fazer o seis em sete fazer o o perpétuo fazer se não precisasse fazer vídeo fosse eu quero ter tudo isso mas sem gravar vídeo eu só quero só o resultado inclusive publiquei hoje um eu quero gravar eu quero só o resultado sem gravar o vídeo quero gravar vídeo nenhum eu quero só o resultado eu acho que as pessoas iam falar porra eu prefiro inclusive teve uma menina que me mandou a mensagem até publiquei o print que eu achei maravilhoso que ela falou ladeira eu não entendo nada de marketing estou assim completamente perdida e queria alguém para me lançar e eu acho que você é a pessoa mas eu não sei nada nada mesmo e a minha meta é conseguir fazer pelo menos 50 mil reais por mês assim de lucro para mim a sua agência faz isso? nossa senhora essa aí está perdida mesmo porque primeiro que eu não sou a agência eu conto a você e terceiro que é só isso que ela quer ela só quer 50 mil por mês me mandou uma mensagem com todo esse poder de persuasão que foi muito persuasivo eu não sei nada de nada não tem nada não tem nada de bom nem falou o que ela fazia só falou queria ganhar 50 mil por mês perguntou se a minha agência fazia isso imagina eu falo faz claro vem cá 50 mil por mês é só isso mas no final das contas o vídeo é uma coisa que a pessoa precisa fazer para conseguir o resultado que ela quer então tá agora posso anotar? pode porque eu não trouxe more skin eu trouxe o seu título claramente é o produtor digital o vídeo é o que ela precisa é o que ela precisa fazer para ter o resultado que ela realmente quer que é fazer o negócio dela digital funcionar você pode até explicar isso no seu vídeo de venda deixa eu explicar uma coisa não tem como fazer negócio de digital sem vídeo deixa eu te explicar vai ter uns malucos que vão falar que dá para fazer sem vídeo que dá para fazer só com carta de venda que dá para fazer sem aparecer não sei o que você conhece algum que está fazendo sem vídeo e dando muito certo não dá se você aí está me ouvindo e quer implementar o meu jeito de fazer no venda todo santo dia eu vou te explicar tem que fazer com vídeo dá para fazer de outro jeito não sei eu todos os que eu conheço que fazem que estão dando certo que estão indo bem gravam vídeo gravam anúncios em vídeo você pode até não ser você você pode contratar alguém fazer a parceria mas tem que ter vídeo e o vídeo você não precisa ser atriz da Globo para fazer o vídeo eu não sei se vocês repararam eu não sou eu não olho para a câmera eu tenho todos os trejeitos eu gosto de uma coisa muito boa que você faz no curso inclusive porque eu tenho todos os cursos que você possa imaginar de marketing digital e é muito chato às vezes assistir as aulas porque a pessoa fica os seus vídeos das aulas agora é a hora que eu estou fazendo um pitch para a galera comprar o o seu vídeo das aulas você não foca na câmera você está sempre conversando eu já sou amiga da Giovana eu já sou amiga do Rui porque são pessoas que estão no seu vídeo o tempo todo você está batendo papo você está fazendo a aula assim depois você muda a aula para cá você conversa com o editor essa leveza vem de uma segurança que você já tem naquilo que você está falando às vezes eu percebo um pouquinho de timidez que você fica meio sem graça às vezes faz uma piada O seu som saiu Você tá me ouvindo? Oi, oi, oi Seu som saiu Eu acho que saiu o seu som Você tá me ouvindo? Se você tá me ouvindo, dá um joinha Faz assim Você tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo ela? Porque eu não tô, o seu som travou Eu vou te excluir Da live e você entra de novo Entra de novo Ó, vou contar um negócio Pra vocês, que vocês estavam falando A gente tava falando de vídeo E teve gente que falou assim Ah, e nós que somos feios Como é que a gente faz? Quem é feio? Meu amigo Primeira vez que eu entrei Eu conto essa história Num descafé com ladeira Mas vou contar o vídeo pra vocês Eu tô sem som ou tô com som? Eu tô com som? Ou sem? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Com som ou sem som? O meu Som Está Sonando Apenas o ladeiro Acho que ela voltou Se você entrou de novo Tem que mandar o convívio Eu e o Ellen Vamos esperar ela voltar Oi, Ellen Voltou Agora voltou com som Beleza? Beleza Cara, então Alguém botou assim E nós que somos feios Quase que eu falei Bem-vindo ao clube Cara Eu conto essa história Eu juro que é verdade A primeira vez que eu entrei No Mastermind No Platinum Na hora que eu entrei na sala E eu vi a galera Eu achava Que aquilo ali Era uma final De concurso De gente feia Porque Minha nossa senhora Se juntasse tudo Botasse em teleirado Parecia um trem fantasma O pessoal era feio demais Ainda é Depois que ganhou dinheiro Arruma umas harmonias Bota o dente Dá uma melhorada Arruma os dentes Nossa Eu mesmo já não sou bom hoje Mas na época Minha nossa senhora Era ruim com gosto Feiura A pessoa não quer saber A não ser que você ensine Estética Beleza Talvez ajude bastante Mas não ajuda tanto Quanto Beleza Porque no final das contas O que vocês querem É aprender alguma coisa Até alguém botou aqui Mairo Bergara Sacanagem Chamando mais de feio Não, mas cara Se você for ver É difícil ter um bonito Eu acho que o único Bonitinho que tem aí O único bonitinho Que tem é o Henrique Carvalho Que o bicho é boa pinta E o Sobral O resto, meu amigo É, o Pedro Sobral Salvou ali O mais O resto é feio De doer É muito feio Então o que acontece Não é a beleza É o que você fala Faz sentido A lógica que você está falando Tem sentido A sua comunicação é boa E também Muita técnica Para Não adianta tanto Eu conheço um monte de gente Que tem técnica Postura Por exemplo Eu estou aqui Colocando a mão aqui Não estou com a postura ideal Talvez o meu tom de voz Mas no final das contas O que eu falo É o importante Faz sentido Eu acho que eu sei Isso não é tão importante Isso faz parte do processo Porque tem gente Que às vezes Se sente mais seguro No momento que ela sabe Como ela deveria se posicionar Acontece que Não Depois a gente Desconstrói isso E avisa para a pessoa O seguinte Você pode fazer isso tudo Mas não é necessário Seja você Ligue a câmera Com tranquilidade Se a parte técnica No caso Te impede Tem gente que não faz live Porque tem medo Tem medo da live cair Tem medo de não conseguir Postar o vídeo no YouTube Essa parte técnica Ela não pode impedir você De fazer um curso como o seu Por exemplo Venda todo santo dia E colocar O material no perpétuo Ela não pode deixar De vender Por conta disso Então assim O vídeo Ele é extremamente necessário Eu nem preciso vender O vídeo aqui O vídeo é a nova escrita Tipo A pessoa não tem Nem o que discutir isso Isso é fato E existem Maneiras de você Fazer isso ficar mais leve Do processo ficar mais leve Com pessoas Que entendam disso Quais são as maneiras? Ó Você pode fazer Vários exercícios Exercícios faciais Você pode fazer Pelo menos duas Três vezes ao dia Sem ninguém estar olhando Para você não ficar Envergonhado Você vai começar A soltar a musculatura Do rosto Você pode colocar Músicas Que te remetam A situações boas E você começa A se soltar Lá no curso A gente tem um módulo Que fala só Da parte de música Porque a galera Às vezes Fica um pouco Mais bloqueada Eu vou Eu vou te interrompendo Porque a gente tem Quinze minutos E eu acho que O que eu vou falar É importante Tá Quando eu te pergunto Qual é a maneira Quais são as maneiras Você começa a falar Exercícios faciais Música para soltar E não sei o que Eu vou ser duro aqui Convenceu quem Aqui É isso que ela falou E eu vou te falar a verdade A mim não Teve até alguém Que botou Música É legal Alto astral Mas me parece Uma dica solta Ok Aí como eu melhoraria isso Eu não vejo valor Entendeu Eu vou chegar lá Não vejo valor Ah tal Isso aí talvez Eu consiga Num blog Como se soltar Eu não vejo Tanto valor Ok Porque são A gente vai melhorar Bastante É Alguém botou Eu não Só para ver Se sou só eu Faz parte do método Também não Então as pessoas Não viram tanto valor Até agora Ninguém Então o que que acontece Como é que você faz Com que isso seja Tenha muito valor Primeiro especificando E especificando O resultado Mais específico Do que ela quer Ó Eu vou fazer Com que você consiga Gravar vídeos Que vão trazer Resultado específico Para o que você quer Que é vendas online Então a primeira coisa Eu já estou falando O que ela quer Ó A primeira parte Do processo É descobrir O seu quadro Na parede Que é o que eu chamo E aí por exemplo Eu tinha muito isso Coisas que vão me travar Aqui né Por exemplo Às vezes Eu não estou No bom bolo Para gravar o vídeo Às vezes O cenário Tá Aí eu arrumei A minha própria técnica Que é longe De ser um curso Que é Eu não estou nem aí Se o cenário está ruim Se a luz está ruim Se o meu cabelo está ruim Eu já gravo Do jeito mais esquisito possível Que é para eu não me parar Quando eu estiver pensando Ai não vou conseguir gravar Meu irmão Se eu já gravei aqueles lá Agora não vai ser esse Que vai me parar Então mais importante Do que o vídeo Estar no melhor Porque se estiver no melhor possível Nunca vai sair Então eu já boto No pior possível Teve uma técnica Que eu botei minha lá Que era para eu gravar O vídeo No meu pior ângulo E publicar É eu me mostrar No ângulo mais feio Que eu consegui E eu publicar Já quebra de vez Já quebra de uma vez É E eu consigo ver Que não mudou nada Minha vida continua igual Eu vou gravar Do meu ângulo pior Por exemplo Eu podia botar aqui Que eu estou no ângulo melhor Se eu boto aqui assim Então eu gravo um vídeo assim Porque eu continuo normal Cara Sou só eu E se eu conseguir Me gravar O mais feio Que eu consegui Qualquer coisa que vier agora Vai estar melhor E eu consigo me soltar Ok O que que é isso Que eu acabei de falar Que vai acabar convencendo Mais do que o que você estava falando E olha que você é mais especialista Mas é porque eu sou melhor Em copy Por enquanto Ok O que que é isso Que eu acabei de falar É um É um método Contraintuitivo Não O método vai chegar Logo em seguida Ninguém nunca ouviu falar isso Eu que inventei Não é normal Você já viu alguém Se grava no ângulo mais feio Bota a câmera aqui Enfia a câmera dentro do seu nariz Mostra uma meleca lá dentro do seu nariz É Seria a anticopy Que você ensina Não O que eu estou Não é nem anticopy O que eu estou dizendo é Não é Um conteúdo Jornal hoje O que você falou É normal Ok É jornal hoje Faz a técnica Bota uma música Para se soltar Isso tem tudo que é lugar Não é a primeira vez que eu ouvi Eu não sou especialista nisso Mas eu já ouvi Ok Algumas coisas assim antes É muito autoral Muito contraintuitivo As pessoas vão lembrar Caralho É mesmo Elas vão até testar O que eu acabei de falar Quem é que vai testar isso? Ah e tal E agora Quem é que vai chegar agora E testar Botar uma música E se soltar? Entendi Entendeu? Então quando você for fazer O seu negócio Se coloque No negócio Se perguntando assim Será Que eu já ouvi isso? Porque se eu já ouvi E as pessoas já ouviram muito isso E não fizeram Talvez a técnica seja até boa Mas ela não motiva Tanto para a pessoa fazer Eu comecei Eu antes de pensar Em fazer o método Se solta Nós começamos um projeto Que eu tinha um curso O Russian Class Ensinando a mexer no Instagram Para iniciantes Que eu vendo Não vou aplicar agora As técnicas do perpétuo nele Mas tem um módulo Que a gente ensina A fazer stories Com a técnica Que a gente chamou De técnica do abacaxi Que é a técnica Onde você vai entregar Um problema para a pessoa Vai entregar um abacaxi Nos dois últimos Nos dois stories do meio Você vai descascar Esse problema Esse abacaxi E no final Você vai passar o abacaxi Para a pessoa Perguntando O que a pessoa faria Na sua situação Do problema que você E vai abrir uma caixinha De perguntas Isso é técnica De engajamento De Instagram Que está lá Num outro curso Que a gente tem Que chama Instagram Med E teve muito engajamento Porque a galera falou Cara, estou usando Abacaxi direto E toda vez que eu me lembro Como que eu vou gravar stories Eu lembro que eu tenho Quatro stories Tenho 15 segundos Em cada um Vou descascar o abacaxi Só nesses dois Não vou me prolongar muito Então tem dado certo Então a gente começou A usar o nome das frutas Para conseguir fazer Com que as pessoas Decorem A forma Que a gente Faz na internet Então tem O chupa essa manga Tem Entendi Mas Voltando para esse outro curso Que era o Se Solta Eu achei que Quando E a outra coisa O primeiro problema é As coisas que você Deu de exemplo Quando você falou Tem maneiras para se soltar Eu achei que os exemplos Estavam em lugar comum E depois Fica a técnica solta Quando eu falo Ah, tem várias maneiras Não, tem uma maneira Qual maneira Qual maneira Não, é uma maneira É o seu método E ele é baseado Em XPTO E aí você dá A lógica do método Aí o cara Vai entender O caminho E o processo Que ele vai ter Que ser conduzido Sacou? Entendi Entendi A live vai ficar gravada Porque eu vou ter que assistir Tudo de novo Não, vai ficar gravada Então quando eu te perguntar Que maneira Você fala Qual que é a principal coisa Que você tem que falar Dessa maneira É a forma O nome dela O nome da maneira É, porque se você não batiza Não é seu É igual você ter um filho Qual a primeira coisa que você faz Quando você tem um filho? A gente batiza Você dá um nome, né? Não precisa nem batizar mesmo Mas você dá um nome A gente dá no hospital Eu sou cristã Eu não batizo Você batiza Você dá um nome Então tem uma maneira Eu chamo de Aí o nome do curso É ou se solta Mas qual que é o nome Da técnica? Quando você fala Tem técnicas de Música De não sei o que Facial Você tem que dar um nome Cara, tem o exercício Da bochecha solta Sei lá o que que é Tem o exercício De gritar Antes de começar Tem o exercício De mudar a energia Aí dá o nome do exercício Eu vou modular Eu vou modular os nomes Eu vou modular Eu vou Batizar Vai tomar tarefa de casa Colocar o nome Nos bois É Quer ver uma outra coisa Que começa a fazer sentido? Se eu estivesse no seu No seu curso E tal A primeira coisa Que eu ia fazer É o seguinte A base do método Para você se soltar Aí eu já te sinto cópia aqui Já criando o seu curso, né? Mas Mas eu acho que tem a ver E eu já fiz Porque como eu faço Para a Cátia Eu fiz para o Ítalo Fiz para o Érico Fiz para mim mesmo Fiz para um monte de gente Eu também sei Entendo um pouco Disso que você entende Mesmo eu não tendo Estudado de teatro Mas eu dirigi muitos vídeos, né? Já dirigi muita gente Já conduzi depoimento Então eu sei Nossa, eu sei um pouco De como fazer a pessoa Ser Não sei se ela se soltar Mas dela ser mais autêntica Na frente das câmeras E aí eu acho que isso pode Te ajudar no seu método Mas a primeira coisa E é legal no método Você pontuar os passos, né? Então quando eu te perguntar Que maneiras? Aí você fala Ó, é uma maneira só E o primeiro passo é tal No seu caso Eu acho que o primeiro passo Do seu curso Eu dividiria no passo Que seria Identificar O perfil Da pessoa Ok E aí eu colocaria Os cinco perfis E daria um nome seu Não daria um nome Então tem o perfil Do X lá Do Tímido O perfil Do Extravagante O perfil Do Falastrão O perfil Do Cético O perfil Do não sei o que Quando você começa A fazer isso Você está começando A criar uma coisa Altamente autoral Não tem como Alguém ter criado Um outro perfil Tão igual esse Tipo assim Aí a pessoa começa A falar Ah, cara Tem uma menina Que chama Helen E ela começa A replicar O que você inventou Hã? É Helena Desculpa Tem uma menina Que chama Helena E ela tem uma teoria Lá dos cinco perfis E eu olhando pra você Eu sei que você é O perfil Extravagante Ok Aí Essa é a primeira coisa Você saber Como é que você fala A segunda coisa É você Descobrir o canal Que você está falando Porque é diferente Sabia que o meio Muda o negócio Onde você está falando Eu sou completamente Diferente Numa live Do que eu sou No meu café com ladeira Do que eu sou No meu vídeo No YouTube Do que eu sou Nos stories Do que eu sou No palco Aí é a mesma pessoa Mas às vezes No palco Cara Eu consigo me soltar Dez vezes mais Que ter energia do público Na live Mais ainda Porque eu consigo Ver os comentários No vídeo no YouTube Eu trago a galera Pra me trazer energia No O Ruiz é o contrário Ele não precisa Da energia da galera A energia da galera Atrapalha ele E aí beleza O que eu estou criando aqui É o meu Mas se eu tivesse Não sei Eu teria que fazer Se eu criei O primeiro passo Descobri o seu perfil Segundo passo Entender O meio Que você vai falar O terceiro passo Aí sim Exercícios Que entra na parte técnica Pra independente do canal Você vai estar Com a cabeça preparada O emocional preparado As cordas locais preparadas A parte física preparada O quarto passo É Sei lá Planejar o vídeo Porque por mais que você vai gravar o vídeo Se você não fez uma pauta Em planejamento Descobri o tipo de planejamento Isso é uma parada legal O tipo de planejamento Se sou eu E você me manda uma pauta Pra eu ler Ou a Kátia Fudeu A Kátia não vai funcionar Eu não vou funcionar O Rui Ele só funciona Se tiver a pauta toda Ele não vai gravar Fala Rui Vamos gravar um vídeo Não vai A não ser que seja uma entrevista Tem os tipos de vídeo Vídeo de entrevista É um vídeo Vídeo de vlog É outro vídeo Vídeo de Demonstração Snapchat é outro vídeo Stories é outro vídeo Se for pra dentro da mídia social Você vai fazer os filmados Se quando eu tivesse perguntado Falasse assim Se você tivesse falado pra mim Ah, existem maneiras Da pessoa se soltar A pessoa falar assim Não, não Existe uma maneira A primeira etapa é essa A segunda é essa A terceira é Aí todo mundo ia falar Caraca Essa bicha tá sabendo mesmo Tá preparada Então você tem que fazer isso Decorar e viver isso E replicar isso durante anos Aí pronto Ok Essa coisa vai se imortalizar E uma outra coisa Que você tem que falar É o seguinte Muito menos foco em Se soltar no vídeo Nossa Se sentir E muito mais foco No resultado Que esse vídeo vai dar Quais são os resultados Esperados de um vídeo Retenção Como fazer a pessoa Ver o seu vídeo Do início ao fim Atração Não fazer o seu vídeo Ser atrativo o suficiente Pra que as pessoas Queiram clicar Isso é o que eu quero Aí você me capta Olha, Leandro Eu consigo um vídeo Que dá 10% mais clique Do que os seus vídeos atuais Opa Agora você fala Olha, Leandro Eu consigo te deixar solto Mas olha só Eu trabalhando isso Só com a parte corporal Ou eu preciso colocar Módulos de edição Por exemplo Cara Se a minha parte corporal Influencia na retenção do vídeo Eu acho que influencia Eu não influencia Se eu tô com Todo Então Vai te ajudar É porque eu não quero ficar Só na parte técnica De edição Entendeu? Eu quero trabalhar Com a pessoa Não, mas faz total sentido Eu acho que inclusive A edição não salva Você pode ter o melhor De todo mundo Se foi gravado ruim Cara O cara não faz milagre Ok Então Esse seu trabalho É primordial Para o cara conseguir Ter um vídeo E funcionar Agora Vai ter um módulo Que você Esse negócio da segurança É uma dor mesmo A pessoa fala Cara Eu não me sinto seguro Eu me sinto feio Você viu o pessoal aí Falando que era feio Não achava feio Ah Eu não Na hora de começar A gravar Eu travo Eu assisto o meu vídeo Eu tinha muito isso Eu assisti o meu vídeo Me dava até horror Nossa Meu irmão A voz Você se ouve diferente Então essa é uma dor Que pega mesmo Da segurança O que você vai dizer É o seguinte Você só tem insegurança Porque você não tem método A partir do momento Que você segue um método Você nem percebe Que está inseguro Porque você já sabe O seu perfil A segurança desaparece Não Passa Olha essa cópia Para de fazer parte do negócio Porque você só tem Segurança Quando você não sabe O que está fazendo A partir do momento Que você começa A seguir um passo a passo Você já sabe O que está fazendo A segurança Nem entra dentro do processo Por que você tem insegurança Porque você não conhece O seu perfil Você tenta fazer O perfil de outra pessoa Você acha que Para fazer sucesso no YouTube Tem que ser engraçado Porque o Ladeirinha Às vezes é engraçado Aí você vai tentar Ser engraçado Você vai ficar inseguro Vai ficar menos engraçado Está fodido Ou então Você às vezes É descontraído e tal Mas você encontra Um outro cara Que se eu ver O do HC Por todo sério Falando bonito Com postura Não sei o que Eu vou tentar fazer Igual o dele Então eu sou errado Vai ficar aparecendo Um robô E eu doido Para querer me soltar Não conseguir Então Por isso que você Que vem a insegurança A partir do momento Que você encontra O seu perfil A insegurança Nem entra Porque cara Você só tem que Repetir o que tem que ser feito Você não tem que Não abre espaço Para a insegurança Quando você sabe O que você está fazendo Quando você se conhece Quando você conhece O meio Quando você conhece O canal Quando você conhece O seu corpo Quando você conhece As técnicas Porque o que você está vendendo No final das contas Para a gente Está muito baseado Em técnica Só que técnica Tem pouco valor Ok O que tem valor É estratégia E tática Ok Se você vende Só técnica A técnica É até de graça Na maioria das vezes Você entrar no YouTube E botar técnica De teatro Para me soltar Acho uns 40 exercícios Agora se você Envelopa o exercício Dentro de uma estratégia Para um objetivo específico Não tem nenhum no YouTube Que ensina A se soltar no vídeo Para vender E para conseguir Crescer a audiência Para vender Produto digital Para adulto Não é para fazer teatro Não é para fazer rir Não é para fazer nada É não É para Aí muda o jogo Aí você não está vendendo técnica Que é de graça Na maioria das vezes Ou é barato Você está vendendo E estratégia Estratégia tem alto valor É, eu acho que eu me descobri nisso É isso que eu quero fazer Porque é isso que eu já faço Eu faço isso Não com essa copy toda Mas eu faço isso De forma orgânica Com as pessoas Que chegam para mim E eu vejo o resultado nelas E eu preciso colocar isso no online De uma forma Que as pessoas entendam O que eu realmente Estou querendo agregar Na vida delas E ninguém melhor que você Para poder me dar As copies Que eu preciso agora Para eu conseguir Passar isso para o papel Então eu te agradeço muito Toda a aula Vou ver o vídeo Várias vezes Vou continuar Indo para o Venda Santo Venda todo santo dia Fizemos a brincadeira Da Frozen Mandamos um vídeo Para você Com a montagem Da Frozen Não sei se você viu Terminou, Amand? Eu mandei no Instagram A gente fez um vídeo Falando que a Frozen Estava indo para o Vale Dos Lançamentos Perpétuos Você não viu isso não? Eu vou pedir para o Não, porque agora A Jeovana está com a assinha Do meu Instagram Ela está recebendo Ela está ajudando A gente fez um vídeo Para você Com as irmãs da Frozen Querendo fugir Para um campo indeterminado E a irmã fala Você não pode ir Ela, não Mas eu tenho que conhecer Pelo menos uma emoção Duas vezes ao ano Eu preciso conhecer O Vale dos Lançamentos E aí ela fala Não, olha só Tem um vale Que é o Vale do Lançamento Perpétuo Você vai te sentir uma emoção Todo santo dia Gostei Ficou muito bom Depois você assiste Vou assistir Obrigado, Helena Muito obrigada Obrigada por todo mundo Que assistiu O curso vai ficar pronto Eu prometo para vocês Que vai ser Uma entrega de coração Divulga o seu Insta aí Porque às vezes A pessoa não entra Fala o Instagram Para a galera É Arroba eu, Helena Rocha Eu uso Arroba eu, Helena Alvini Aí eu entrei para o Fórmula E era Érico Rocha Hugo Rocha E eu tenho Rocha Você falou Esse negócio deve dar sorte, né? Aí eu falei Cara Tem alguma coisa nesse nome aqui Então eu botei O nome do meu marido Helena Rocha Arroba Helena Rocha E ele ficou rindo De orelha a orelha, né? A galera já botou Eu vou comprar Então é isso Eu, Helena Rocha Entrem lá Essa informação Que a Helena faz Tem valor Porque eu acabei De explicar para vocês Sem vídeo Não tem Não tem propaganda Não tem curso Não tem nada Do nosso modelo aqui É importantíssimo Que você aprenda A gravar vídeo E E está aí uma pessoa Que já tem resultado Fez com várias outras pessoas Pode te ajudar Segue lá Dá bastante material gratuito Lança o seu produto Bota para rodar Dia 5 de janeiro Aparentemente Ela vai deixar tudo pronto Para rodar E vocês vão ser Os primeiros alunos E comprando E compro o meu curso Eu vou indicar Eu vendo todo santo dia Porque depois de fazer o vídeo Você vai ter que vender Então pronto Já comprou o combo, né? E uma coisa que eu acho Que eu queria te falar Aqui antes da gente terminar Primeiro obrigado Pela live Foi muito boa Eu achei que É um conteúdo Que normalmente Eu não pego aqui Foi diferente A gente falou De várias coisas legais E também pela sua humildade Em aprender Parar para ouvir E às vezes é difícil E às vezes eu entro Num flow Para dar feedback Eu me inspiro aqui Às vezes sou um pouco mais Enérgico Do jeito de falar Mas é porque eu me empolgo Então se eu passei Do ponto aqui Desculpa Mas a ideia era Tipo passar mesmo O que eu acredito Não, foi maravilhoso Fica tranquilo Que eu sou super bem resolvida Em relação a isso Eu tinha mais E acabou o áudio De novo Seu áudio Mas eu vou mandar Tudo em box Eu tinha umas perguntas Para fazer Mas eu vou mandar Tudo em box Que é de uma galera Do copywriter Do facebook Me fizeram Umas perguntas Para você Eu vou mandar Para a Giovana Ou no whatsapp Ou em box E É isso Muito obrigada Sucesso para você Espero ver o seu curso Vendendo muito Não esqueça Da coisa mais importante De todas Que é Quando o curso Começar a vender Você tem que tirar Um print Do faturamento E me mandar No inbox Do facebook Por que isso? Porque dá muito azar Quando você vende E não me manda Eu tenho meu momento De gratidão Da noite Eu sempre falo isso Meu momento de gratidão Eu jogo toda a energia Positiva Do mundo Para a minha família Meus amigos Para os meus alunos Para que tudo Prospere na vida deles E logo em seguida Eu tenho um pouquinho De maldade Dentro de mim E eu pego O meu momento Para gorar As pessoas Que fizeram Muito resultado E não me mandaram Um print E aí eu fico Gorando a pessoa Para que ela Nunca mais venda Eu jogo a praga Para que ela Vai falir A gente vai se encontrar Nos palcos Do Brasil Na hora que vocês Foram apresentar Essa aqui é a garota Dos vídeos Ela que vai ensinar Vocês a se soltarem Nos vídeos Então me manda Os prints Que eu vou ficar Muito feliz E eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Obrigado Bom almoço Para a gente Para todo mundo Beijo na parte Na Nala E de todo mundo Que a gente Já faz parte Da família De tanto olhar O seu feed Do Instagram Tá aqui A Nala Tá latindo ali Já querendo Almoçada Tá bom almoço Fica com Deus Muito obrigada De gratidão Tchau 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 Tchau